O maior medo realmente é de não conseguir sustentar e ter que parar e influenciar em todas essas nossas relações de produção e tudo mais. Então esse era o nosso maior medo. Me costava conciliar o sonho pensando que tínhamos que assegurá-los que esses alimentos podem seguir chegando aos seus beneficiários. São miles de beneficiários de diferentes entidades benéficas de Asunción e Gran Asunción, em Paraguai, que dependían de que esse trato de comida diário. Sabemos que havia muita gente que estava em sua casa com mais tempo livre, que talvez estavam necessitados de dinheiro e que tinham tempo livre. Então, buscamos a nossos fans, a nossa comunidade, a gente que nos quer. Nós fizemos uma oportunidade de unir-se ao movimento vendendo essas pitas congeladas em suas comunidades. Então, desde a noite até a manhã, convertimos toda a empresa. É uma empresa agora de logística, de distribuição de pitas congeladas em toda a República. O nosso activo mais grande foi as pessoas, porque somos uma consultora. Dijimos, vamos fazer o que sabemos fazer, que é fazer produtos sociais e os vamos fazer gratis. Até que nossos clientes se organizem. Temos o dinheiro para pagar 3, 4 vezes mais de sueldo e vamos seguir trabalhando como todos os dias. Então, nos unimos a um movimento aqui em Perú com organizações sociais e nos ajudamos a organizar todos esses projetos, né? Dijimos, tem que dar nosso talento. O que fazemos dia a dia, né? A disposição do país. E já isto se vai resolver. Temos que criar, entre 4 pessoas, uma nova unidade de negocio. Se criou dentro de Mboyaó, que é um nome de Mboyaó, que também está em Guarantí. É uma palavra que significa levar alegria. Temos que criar um e-commerce, onde a gente podia comprar, através do e-commerce, os vales de felicidade. Que tem um gosto, que tem um monto. Uno elige o vales de felicidade. E com esse vales de felicidade pode celebrar seu peito especial. A nós nos fez um clique muito forte. E através de uma campanha social que nós denominamos Rembre SOS, criamos uma plataforma em que as pessoas de toda parte de Chile podiam inscribirse para um retiro de reciclável gratis em seu lugar. Assim que nos adequamos e nos transformamos com esta campanha social, que era um retiro gratuito. Incluso colaboramos com nossas competências, que, ao final, terminamos de ser, mais que competências, mas uma fusão de colaboração para poder aplicar nossa causa fundamental, que é deixar um melhor planeta, ter um planeta mais limpo, certo? O medo sempre é um gatilho para a gente repensar, né? Ser mais criativos, né? Porque dizem que quanto menos dinheiro uma empresa tem, né? Ou as dificuldades que tem, mais ela se torna criativa, né? Então, para tentar se reinventar. Às vezes, como mulheres, ao ter tido situações mais difíceis no que afrontar e luchas mais constantes, naturalmente, temos desenvolvido certas habilidades que eu vejo no equipe. Quem tem um grande paraquê na vida sobre levar a qualquer como. E esse grande paraquê é nossa missão. E nossa missão nos permitiu, ou nos arropou e nos pôs o caminho alheado para poder sair de esse ônibus, sobre levar todos os obstáculos. Quando colaboras, não somente tu colaboras, mas te colaboras. Então, te sostêm, né? Más allá de que nossos clientes nos hayan sostenido, também a comunidade nos sostuvo. Esse estímulo de não ficar parado e buscar realmente evoluir a cada dia, a cada mês, a cada ano, né? Então, acho que esse é um outro compromisso que ajuda bastante a gente a passar de qualquer crise. Quebra! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto